Quando você pensa que nada mais pode te surpreender, vem uma deputada federal, segundo a polícia civil, envenenou o marido com arsênio e depois mandou o próprio filho matar o marido a tiros. E ela só não foi presa por causa da imunidade parlamentar. Nós vamos falar mais sobre esse caso logo depois que vocês se inscreveram no canal, compartilhar esse vídeo com seus coleguinhas, clicar no sininho para receber as notificações, entra aí no nosso Discord, Twitch também, tá aí o link para vocês entrarem e acompanharem. E bom, vamos lá falar sobre o caso, né? É um negócio realmente que é um crime de se assar, assim, um negócio assustador, né? Segundo a polícia, a deputada Flor de Lis colocou arsênico na comida do marido e ia colocando ao longo do tempo para matá-lo aos poucos, né? Para que aos poucos, ele sendo envenenado, ele acabasse por morrer. Porém, não deu certo, né? O envenenamento. Ela, então, financiou a compra de uma arma de fogo que foi utilizado para matar o marido dela com mais de 30 tiros dentro da própria casa, né? O plano para envenenar falhou, então ela comprou a arma. Não foi ela que matou pessoalmente, mas foi um dos filhos. Ela era uma família que ela tinha filhos com esse marido e também vários filhos adotados. Mas a polícia disse que você tinha uma diferença de tratamento entre os filhos adotados, entre os filhos que haviam sido adotados e os filhos mesmo do casal. E isso gerava um conflito entre ela e o marido. O marido fazia esse meio de campo ali com os filhos adotivos, com os filhos não adotivos. E isso irritava ela, assim como irritava ela o fato de que o marido que administrava o mandato dela, sempre que tinha algum problema no mandato, era ele que entrava para fazer essa articulação e ela não gostava muito disso e, então, manda matar o marido, né? Então, vou ler aqui o que diz o promotor do responsável pelo caso. Ele diz que o envenenamento foi feito de forma gradual, sucessiva. O arsênico era posto na comida do pastor de forma dissimulada, ou seja, ela fingia que estava botando um temperinho ali, uma páprica, um salzinho, mas no final era veneno, que era matar o marido, né? Segundo ainda o promotor, quando a Flor de Lises, a deputada, convence um dos filhos dela do plano de matar o marido, ela diz o seguinte, aspas, veja essa mensagem, aspas, Fazer o que? Separar dele não posso, porque senão ia escandalizar o nome de Deus. Então... Isso mesmo que você entendeu. Vou ler de novo. Fazer o que? Separar dele não posso, porque senão ia escandalizar o nome de Deus. Mas minha filha, salvo engano, né? Faz algum tempo que eu li a Bíblia, né? Mas salvo engano, uma das coisas das quais me recordo, né? É que depois, né? Que o nosso querido tiozinho foi lá, desceu lá do montinho lá, com a tabuletazinha e tal. Uma das coisas que estava escrita lá, a tabuletazinha lá, né? Aquele cara lá que todos nós amamos escreveu lá na tabuletazinha, era não matarás, né? Eu lembro alguma coisa parecida com isso, né? Eu não sei se era não matarás, ou se era não cometerás homicídio, né? Ou se não tirarás a vida do coleguinha, né? Eu não lembro exatamente como é que estava escrito. Mas tinha alguma coisa lá, em que você não podia, né? Matar a outra pessoa. Eu lembro de alguma coisa assim, vagamente ali, né? Que tinha alguma coisa assim, né? Não sei exatamente como é que estava, mas... E também lembro que, pouco assim, tal, que eu me recordo, né? Do que prega, né? Igreja evangélica, a mesma igreja católica. É... O divórcio, assim, tá... É assim... É um pouquinho, um pouquinho menos grave do que o homicídio, né? Um pouquinho ali, vai... Mas o homicídio, sabe? O negócio de matar a outra pessoa ainda era mais condenado na visão do criador do que você se divorciar. Assim, eu acho que... Não foi uma boa alternativa ali. Se a ideia era ir pro céu, matar, não sei se foi uma boa alternativa, né? Mas essa foi a justificativa que ela utilizou pra convencer o filho dela, né? Aí isso abre aspas. Abre aspas não. Abre um travessão aqui pra fazer uma... Uma... Bugou. Fazer uma... Quando eu vou sair do assunto e eu já volto, quando eu vou dar um passeio no meio do texto, como é que é mesmo o nome? Quando eu vou fazer uma digressão. Isso, fazer uma digressão. Então, abre o travessão aqui pra fazer uma digressão. A esquerda já tá deitando e enrolando, né? Já generalizando. Eu não sou... Eu não sou... Acredito em Deus. Não sou religioso. Mas a esquerda já tá aí, né? Tá vendo? Todo evangélico é isso aí, né? É hipócrita, não sei o quê. Tá vendo? Toda bancada evangélica é isso daí. Se elege lá falando de Deus, mas no final vai lá matar o marido, né? Como se todos os evangélicos fossem igual ao deputado Flor de Lysa, né? É um negócio... Bom, é uma falácia tão esdruxa lá que eu não preciso nem rebater. Pra você, você que me assiste, né? Tem pelo menos um par de neurônios pra saber que se uma pessoa que diz ter determinada crença comete um crime, todas as outras pessoas que são adeptas daquela crença não tem absolutamente nada a ver com crime, né? Utilizar isso no debate público é canalice, né? Não é argumento, mas muito bem. Fechado, parêntese, a nossa... Parêntese não. Fechado, travessão, a nossa digressão. Vamos lá. Conforme o delegado do caso, né? A deputada arquitetou o plano da morte, financiou a compra da arma, convenceu as pessoas a realizar o crime, avisou sobre a chegada da vítima ao local e ainda tentou ocultar as provas, né? Então, diz o delegado, aspas, não resta a menor dúvida de que ela foi a autora intelectual, a grande cabeça desse crime, né? Ainda diz o delegado, que havia nítida a diferença de tratamento entre os filhos adotivos e os de sangue. Como o pastor funcionava como fiel da balança para restabelecer o equilíbrio, isso causou a ira da deputada para que o crime acontecesse. Ainda conforme o delegado, a deputada tentou matar o marido outras duas vezes que não tinha dado certo, né? Em uma das vezes, ele foi comprar um carro na Barra da Tijuca, ela tinha acritetado para que o marido fosse morto na volta, como se tivesse sido um latrocínio, né? Então, ela ia simular que um cara tinha matado o marido dela para roubar o carro, mas, na verdade, ela era a mandante do crime. Ela, ela, era ela a mandante do crime, né? Eu falei, ela era a mandante do crime. Mas, no dia, tinha outro parente no carro, aí ela falou, opa, tem um parente ali no carro, não dá. Se fosse um latrocínio, ia ter que matar o parente junto. O parente não tem nada a ver, só o marido, quero matar só o marido, então, nesse dia, eu não vou matar. Aí, no outro dia, no outro caso, ele seria morto na saída da igreja, só que aí, ele trocou o carro que ele estava usando, confundiu o cara que ia matar ele e, por sorte, saiu, se livrou, né? Então, no final das contas, a polícia também descobriu um esquema de rachadinha, né? Que uma neta da deputada estava lá no gabinete dela recebendo R$2.500 e repassando outros R$12.500,00, né? De volta pra conta dela, rachadinha. E ela foi indiciada, né? Pra quem não sabe ainda o que é o indiciamento, né? Eu falei lá num vídeo atrás sobre isso. Aliás, vou falar mais uma vez sobre o indiciamento dos vídeos, que é uma das minhas pautas, né? Indiciamento é quando a polícia conclui que foi aquela pessoa, que há indícios suficientes para prosseguir com uma ação penal com aquela pessoa. Juridicamente, não significa nada porque quem decide denunciar ou não é o promotor. No caso, né? No caso, o promotor concorda com a polícia. Mas quando o promotor discorda, o parecer da polícia não tem peso, né? Quando o promotor discorda, juridicamente. Mas isso é assunto ponto vídeo que eu já comentei sobre isso. Então, vamos lá. O indiciamento inclui homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio, falsidade ideológica, uso de documento falso e organização criminosa majorada. Ela só não foi presa por causa da imunidade parlamentar, né? Pra quem não sabe, o parlamentar só pode ser preso em flagrante de crime inafiançável, né? É um dos pontos que é herança da Constituição de 1988 em que os deputados constituintes estavam com muito receio da ditadura ainda recente. Então, por medo de haver perseguição por meio do judiciário ou do executivo, eles colocaram na Constituição que o parlamentar só pode ser preso no cometimento de... quando ele é pego em flagrante de um crime que é inafiançável. No caso, ela não foi pega em flagrante. Então, ela só pode ser presa com autorização do parlamento. Essa autorização, eu não tenho a menor dúvida de que vai sair, né? Resta muito claro pra todos... O próprio partido já anunciou a expulsão dela. Todo mundo vai votar, inclusive este que vos fala, vai votar pra que ela seja presa e responda em prisão. Mesmo porque é um perigo pra sociedade e pro parlamento, pra nós também, tá lá no meio com uma mulher que mandou... Segundo a polícia, né? Porque eu também não quero tomar processo e condenar. Então, segundo a polícia, né? Uma mulher que tem indício suficiente pra dizer que ela cometeu homicídio triplamente qualificado como uma organização criminosa e falsidade ideológica, né? É isso, meus amigos. História, assim, chocante. Tava lá o marido, na verdade era o marido que administrava o mandato dela, e aí ela convence o filho a matar o marido porque o filho também não tava satisfeito com o meio de campo que o marido fazia entre os filhos adotivos e os filhos de sangue. Ela tentou matar o marido uma vez fingindo que era um latrocínio, entrou um parente no carro, ela desistiu. Depois, no outro dia, tentou pegar o marido pra sair da igreja, o cara mudou de carro, não deu certo. Aí ela tentou aos poucos envenenar o cara com arsênico, e aí não deu certo, ele sobreviveu, e aí ela foi lá, comprou uma arma lá pro filho, o filho veio lá, meteu 30 tiros com um cara, e aí teve a operação de manhã contra os filhos dela e tal, e ela só não foi presa porque é deputada. É um negócio realmente assustador. Assustador, não tem outra palavra. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto